Duzentinhos você faz isso aqui, ó. Tá bem pigmentado, tá bem traçado, tem uns tuz ali com queijo. Ah, mas Alex, o que que é essa coloração ali junto com o azul e tal? É porque ele ainda não tá no curso tão avançado, aí ele sem querer dar uma manchada aqui. Não é normal isso acontecer, mas quando o cara não tem uma pegada, provavelmente ela não impostou. Aí sujou, entendeu? Acontece. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar com essa cara de bum, porque eu tô passando mal. Semana passada a Nini ficou resfriada, aí eu fiquei resfriado também. Eu descobri que eu fiquei resfriado e morri. Eu tô com um negócio aqui dentro, assim, um mal-estar no meu estômago. Eu não sei explicar o que é. Mas aí amanhã eu vou no médico, senão eu vou me enterrar amanhã, que eu não aguento mais esse mal-estar. É como se eu quisesse vomitar sem o vômito. Tipo assim, ó. Não, eu tô afim de rir. Brincadeiras à parte, amanhã eu vou no médico, mas eu tô realmente com mal-estar. Eu tô suando frio. Tá frio, mas eu tô suando. É isso que resume suando frio. Então quem quiser saber também o que é, porque eu não vou contar no próximo vídeo, já me segue lá no Instagram, que eu comento se eu não morrer. Mesmo se eu morrer, alguém vai comentar, né? Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos tatuar, gravar, tatuagem cara versus tatuagem barata. E eu quero aproveitar esse hype do Among Us pra poder avisar vocês que já tatuaram Among Us. Eu estava me reservando pra ser um dos primeiros a tatuar Among Us, mas o meu material de tatuagem que eu comprei não chega nunca. Mas em breve vai ter vídeo de tatuagem, calma. Aguarde a novidade. Olha que incrível, um tatuador tatuando. Super novidade. Nosso primeiro tema temos Good of War. O que isso tem a ver com Among Us, né? É porque Among Us joga os desenhos. Eu tô passando mal, vai. Dá uma colher de chai. Primeira tatuagem, temos o Good of War. Que inclusive é o jogo preferido da Nini. E meu... Aí viu, é doente no Good of War. Eu já vou começar com a tatuagem mais bonita que eu já vi de Good of War, velho. Não que seja tatuagem mais bonita que o Good of War, até porque eu já nunca fiz uma, então com certeza que eu fiz aí ia ser a melhor de todas. O que que é? O cara que tá doente também não pode ser arrogante. Tô brincando, hein? Eu acho muito incrível quando um tatuador faz o rosto perfeito dessa forma. Vocês sabem que o maior tatuador que fez o curso de tatu.com.br também faria. Mas eu vou falar um detalhe pra vocês que eu nunca falei, velho. Barba. Eu nunca fiz barba. Eu nunca fiz, nunca fiz assim com esses detalhes. Mas com certeza se eu pegasse pra fazer ia ficar na hora, filho. Incrível, porque eu fiz o curso de tatuagem. Mas fora tudo isso, nada vai dar o brilho dos olhos como o brilho dos olhos dele. Tá muito incrível. E não importa o quanto fique bem feito todos os aspectos da tatuagem. Se o olho tá desse jeito, filho, vivo, a tatuagem fica sem igual. Não sei se a pessoa pagou aí uns 1.500, 2 contos na tatuagem. Aí você acha que é caro também 2 contos numa tatuagem. O arroz custar 30 reais, tá bom, 1 quilo, né? A tatuagem dormiu, não. É dormiu, mas fica paciente. Paciente. Mas dá pra fazer uma tatuagem tão boa quanto ou melhor com menos de 2 mil, dependendo do estilo da tatuagem que você quer fazer. Se você dá aquela miguelada com o tatuador, dá aquele remelexo, dá uma conversada, ele faz uma coisa mais diferente ali. E como você pode ver, não tem tanto detalhe do rosto do Kratos, inclusive a cara dele aqui tá meio torta. Mas também tá bom. Rô também, né? Fez o filho dele aqui, ó, com fogo. Ódio. A boca dele aqui também quebrou, mas é porque na hora da luta, né? Às vezes ele toma um soco aqui na boca, tira o maxilar do lugar, às vezes isso acontece. 2.000zinho e 200, 1.500 dá pra fazer. Já não é 2.000, tá vendo? Para de reclamar. Você quer fazer uma tatuagem por senzão? Senzão dá nessa fase. Porra, senzão tu gasta sem problema, né? O máximo que tu vai conseguir, senzão, é isso aí. É o Kratos com pulseira de bolinha enrolada. Você lembra daquelas pulseiras que tinha na época da escola com uma porrada de bolinha? É isso aí que tá enrolado no braço dele, porque senzão não dá pra conseguir um shape trincado, no máximo aí um shape amassado com ferro de passar roupa. E o porquê que a perna dele tá pegando fogo, e isso é uma das características de uma pessoa que paga R$100 na tatuagem, ganha de presente, entendeu? São detalhes ali, características que ninguém explica. Só o baixo valor da tatuagem. Isso é tipo um bônus, entendeu? Você paga pouco e vem as coisas a mais. Coisa que você não pediu, mas vem a mais. E se por acaso você quiser pagar mais de 100, aí você ganha um noturno X-Man Kratos, não sei. O legal é que aqui, ó, vocês conseguem, ó, na segunda tatuagem vocês conseguem ver que aqui o rosto dele tomou uma espadada, né? Ele tem uma marca de cicatriz aqui no olho. Já na quarta tatuagem, que é a tatuagem mais barata, olha aí, ele tem até um adesivo aqui, ó, uns paladrapos, um band-aid. Coisa que não tinha na tatuagem mais cara. Às vezes você tem que também equilibrar ali o que vale mais, né? Uma tatuagem bem feita ou economizar na tatuagem. Vamos pagar barata. Um tatuagem bonito, mas, porra, veio com uns paladrapos, né, amigo? Isso aqui é o que mais? Olha aí, na próxima tatuagem é só dois. Só tem duas tatuagens de Among Us por enquanto. Então a gente vai reagir só essas duas. Isso aqui é se você pagasse 100zinho pra fazer um Among Us, 50inha, vai. Você consegue ver que o traço tá torto, a pintura não tá muito bem feita. O desentupidor aqui, ó, quebrou. Tá vendo aqui? Tem uma farpa pra fora aqui. Tu vai desentupir, tu fica com um pedaço de madeira preso aqui, ó. Dá grangrena na hora. Aí você tem que apagar um pouquinho, um pouquinho mais, cara. Duzentinho, você faz isso aqui, ó. Tá bem pigmentado, tá bem traçado, tem uns toos ali com queijo. Ah, mas, Alex, o que é essa coloração ali junto com o azul e tal? É porque ele ainda não tá no curso tão avançado, aí ele sem querer dá uma manchada aqui. Não é normal isso acontecer, mas quando o cara não tem uma pegada, provavelmente ela não impostou. Aí sujou, entendeu? Acontece. Pode estar assim? Então, tá todo mundo ter paciência. Pra não sujar a sua tatuagem, aí sujou. Ele sujou até o queijo aqui, ó. Não faz sentido, né? Mas, tá, vai. O bagulho é raipou agora. Ainda vai ter tatuagem de Among Us vindo por aí. Calma. Dá uma aguentada aqui, velho. Na próxima categoria temos Rick e Morty. Nossa, e eu vou falar um negócio. Eu acho que os fãs de Rick e Morty são os fãs mais incríveis que tem. Eu não consegui achar muita tatuagem mal feita. Na verdade, eu não consegui achar nenhuma tatuagem ridícula de Rick e Morty. Entende? Tipo do Good for War. Então, não tem de Rick e Morty. O piorzinho que eu achei foi isso aqui, ó. Que ele tem cara de macaco. Que ele tá dando um dedo do meio e um dedo mindinho. Eu não sei por quê. Mas, sei lá. Vai que o cara tá afim de dar o dedo mindinho pro outro. É uma simbologia dele, né? É uma coisa específica. Específica. Exclusiva. Fora isso, tá tudo meio mais ou menos. Não tá ruim também, não. A roupinha, a calça ali. Eu só não entendi como é que ele fez essa cara de macaco. Mas, às vezes, o cliente quis, né? Vai que ele tem uma tara pro macaco, gorila, chimpanzé. Se o cliente pagou R$50,00 isso aqui, eu acho que foi muito, velho. Mas aí você pensa também. Pô, você pagou R$50,00 pra ter o Rick com cara de macaco. Eu acho que é até lucro. Eu vou até tatuar aqui também, o Rick. Aqui, R$50,00 aqui com cara de macaco. Acho que vale. Agora, eu nem vou dar preço, velho. É tudo mil pra cima. Que é só tatuagem incrível. Olha isso. Olha esse Rick. Olha que bonita a coloração. A pigmentação, o traço, a perspectiva. O contraste ali. Nossa, ficou incrível, velho. Inclusive, eu acho que isso aqui é a assinatura do tatuador, né? O nome tatuador. Ele ainda botou nas letras do Dragon Ball ali, se eu não me engano. O maluco é fã de anime. Eu curti, velho. Não, a tatuagem todo mundo vai curtir, mas eu achei muito legal a ideia de como ela tá intextualizada na pele. Isso não significa nada. Foi a primeira frase que veio na cabeça. Aí parece que eu sou muito assim. Não é mentira, significa assim. Ou não, também. Mas eu achei legal. O que você achou da tatuagem? Comenta aí. Eu quero muito saber. Porque, inclusive, se você não viu esse episódio, velho, você não merece dizer fã de Rick Morin. Porque esse episódio aqui é épico. Do tirar calcinha, calcinha, caga no chão. Fica tranquileba. Essa é uma da tatuagem que eu mais gosto. Eu acho ela muito, muito bem feita. O cara, ele fez a tatuagem inteira nessa ideia de gosma, de coisa pegajosa. Sei lá. Não sei o que ele quis fazer aqui, mas ficou muito bom. Ah, eu sei sim. Esse é aquele episódio que eles tiram a parte ruim deles, né? A parte tóxica. Eu lembro desse episódio. É muito bom, velho. É muito incrível, sim. Nota 2. E temos essa daqui, que é uma espécie de quadrinho. Na verdade, eu falei que todas seriam mais de mil. Essa daqui, com certeza, sei lá, uns 700, quanto faz. 800. Não é realismo. É como se fosse um quadrinho. É mais tranquilo de fazer e também é muito legal. Muito bem pigmentado. Muito bem traçado. E o cara ainda fez uma piadinha, velho. O cara ainda fez uma piada. Olha isso. Finja como se você estivesse numa tatuagem, irmão. Porque eles estão na tatuagem. Meu Deus, e se eles não estiverem na tatuagem? E se o Ricky já sabia disso? Ele já sabia que eu ia reagir. Agora temos a foto do Plankton. Aleatoriamente, eu escolho essa imagem pra representar como eu estou me sentindo agora. Esse enjoo maldito. Mas tá bom, eu vou dormir amanhã, eu vou no médico. Então é só uma questão de tempo. Igual a música do Charlie Brown. Tudo é só uma questão de opinião. Tempo? Não sei que era tempo. E por último, duas fotos. Duas tatuagens do Mario. Que é assim, velho. É literalmente explicado a tatuagem cara e a tatuagem barata. Ah, eu vou abrir as duas juntas, só pra vocês entenderem. Uma é uma tatuagem cara. Com certeza você vai pagar aí mais de dois contos. Pra ter uma tatuagem linda dessa. Essa é uma tatuagem mais bonita que eu já vi do Mario. Consigo ver a cara dele na tatuagem. E do outro lado tem uma tatuagem que era pra ser o Mario. Só que virou 50 reais, entendeu? Eu não consigo ver essa tatuagem com o cara de tatuagem. Eu só consigo ver essa tatuagem com o cara de 50 reais. E mais barato que essa tatuagem aqui, é só a minha mesmo. Que eu fiz a do Mario, que eu já mostrei mil vídeos, né? Que no caso ela é mais barata porque foi eu que fiz. E eu não pago, entendeu? Olha que legal. Mas é lógico, né? Se eu não paguei, foi mais barato, né? Você que não entendeu aí, meu amigo. Fica complicado. Sábado e domingo e segunda não teve vídeo essa semana. Ontem no caso, né? Desculpa. É porque eu realmente tô passando mal. E amanhã eu melhorando. Eu conto nos stories e vou gravando normalmente. E vou perturbando vocês normalmente. Pra matar a saudade aí. Fico três dias sem postar vídeo. Já fico doido. Acho que é um mês. Vai dar saudade, cara. Três dias? Imagina o Lucas ficar três dias sem ver minha cara pra editar. É muito sofrimento. Não dá. É muita saudade. Bom, se você não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho. E manda direct no Instagram pra ver se tu tá bem. E comenta aqui embaixo também. Sério? Você tá bem? Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.